Vendaval, ela devasta minha vida por causa de ciúme banal Um erro de um minuto não pode ter valor Se eu vivi com você 24 horas de amor O vaso se livrou, o nosso amor morreu A chama se apagou, será que tudo isso é erro meu? Você é imprevisível, menina e mulher Fecha a cara quando quer